Música Na manhã de 19 de setembro, os vereadores da Comissão de Saúde e Meio Ambiente visitaram a unidade de pronto atendimento UPA 24 horas, localizada próxima à Casa de Saúde. Os parlamentares conversaram com os usuários que aguardavam o atendimento e depois visitaram as dependências da UPA. Durante a vistoria, os edis foram acompanhados pelo enfermeiro-chefe da UPA. Ele informa que a UPA registrou mais de 90 mil atendimentos no período de janeiro a agosto deste ano, sendo aproximadamente 13 mil somente no mês de agosto. O enfermeiro salienta que o atendimento é categorizado, conforme a urgência de cada paciente. A gente trabalha com o processo de classificação de risco que o Ministério da Saúde preconiza. Nós utilizamos, baseado no Manchester, que é uma classificação internacional de cores, que são cinco cores, uma classificação vermelha, que é o atendimento imediato, uma classificação laranja, que é em torno de até 10 minutos, o amarelo em até uma hora, o verde até duas horas e o azul em até quatro horas. Nós temos um fluxo de atendimento hoje que passa, faz a ficha de atendimento, vai passar pelo enfermeiro, e o enfermeiro vai ter que classificar e vai colocar um crachá com a tua cor, com a identificação da tua necessidade de atendimento. O enfermeiro-chefe relata também que a UPA precisa de uma reposição de certos equipamentos, desgastados pelo tempo de uso. As cadeiras de rodas, por exemplo, são um desses equipamentos que precisam ser repostos. Isso fica evidente nesta imagem, em que a usuária está sentada sem um dos suportes para os pés. Nós temos equipamentos que a gente precisa de verbas para repor esse equipamento, um equipamento mais atualizado, uma tecnologia melhor, devido ao grande número de pacientes e a necessidade que a gente tem da maior complexidade. Então, respirador, monitor multiparâmetros, a gente teve agora uma aquisição de um aparelho de raio-x novo, que deve, em torno de 60 dias, estar em funcionamento, cadeira de rodas, são equipamentos que a gente sempre tem necessidade de estar repondo e que, às vezes, em questão de orçamento, acabam onerando o serviço e dificultando o nosso atendimento. Outra dificuldade enfrentada pela UPA é a falta de leitos nos hospitais de Santa Maria e região, para que os pacientes possam ser encaminhados. Nós temos, em média, hoje, em torno de 350 atendimentos por dia, sendo que, nos últimos dias, a gente tem atendido uma média de 400, 500 pacientes por dia e o tempo de permanência desse paciente fica muito longo. E tu não tem para onde encaminhar esse paciente. Tu não tem um hospital de retaguarda, como em muitas cidades tem, tem dificulta isso. Tu vai ficar com um paciente aqui, agora nós temos pacientes com IAM, com AVC, com um quadro de pneumonia, que são quadros menos graves, mas que precisam de uma internação, e que tu não tem aonde encaminhar, desde a alta complexidade e da média complexidade. A presidente da Comissão de Saúde considera que o serviço prestado pelos funcionários da UPA é de qualidade. Por outro lado, a parlamentar defende que o município adote um novo modelo de saúde pública. Existe um fluxo de atendimento muito bem colocado, que é o sistema de cores. O trabalho do pessoal, com o pouco que tem, está sendo muito bem feito. Mas existem várias necessidades. A Comissão de Saúde e Meio Ambiente ficou muito preocupada. Não existe um serviço de retaguarda, o paciente não tem para onde ser encaminhado. Foi colocadas questões do atendimento psiquiátrico, não existe estrutura, o paciente é atendido, mas para onde ele vai depois? Antes eles tinham o sistema de acolhimento pelo ACOLI, que não existe mais. Desde 2012, o atendimento do USM, do Hospital Universitário, foi fechado por conta de ser construída a UTI. Até hoje, não foi aberto. Então, assim, eles estão totalmente engessados. Eles fazem o que podem, dentro das possibilidades, e não tem condições, não existe condições de dar o suporte após o atendimento. Então, o paciente, eu diria, ele está totalmente desassistido na rede pública.